A CIDADE NO BRASIL Quando quiseres, Manuel. Já posso? Então vou dizer umas décimas do Inocenso de Brito. Tinham os filhos desvillados, não sabia bem onde eles andavam, mas eles andavam numas herdades, uns a guardar galho e tal, e ele fez umas décimas assim. No teu giro, sol brilhante, teu esplendor vem e vai, dá-me novas dos meus filhos e recomenda-me a meu pai. De manhã, quando apareces, dourando o cume da serra, no teu giro em mar e terra conforto reestabeleces, bem como nos entristeces, se deixas de ser constante. Sem tua luz radiante, tão triste que são os dias, e tu de alegres ilumias no teu giro sol brilhante. Teus raios são consoladores, são os montes purpurinos que tapam os peregrinos, mitigam-lhe as suas dores. És o rei dos benfeitores, moderador tanto ai, quando a tua luz te cai, vão-se alegrias perdendo, alegrando e entristeçando, teu esplendor vem e vai. Luz divina daí vem, as campinas prateando, saudosas novas, dão-me-dá-me-scar a mim também, dá-me notícias de quem, tem afeto, mas escondilhos, nos meus olhos não há brilhos, os dias que os lá há visto, e tu só atendendo a isto, dá-me novas dos meus filhos, e à tarde ao declinares, fita à vista atencioso, num ancião muito idoso, mas nota com deares, é esse sem duvidares, que me anima e não me envai. Aqui ninguém me distrai, e tu só, se por mim te interessas, rei dos astros, não te esquece, recomenda-me a meu pai. São do Inocente Brito, outras do Inocente Brito, mesmo agora digo. Não clamos contra o vinho, que é uma queixa injustamente, não manda-lhe a castigar quem está da culpa inocente. O vinho não é culpado, o rudo é que não percebe, a culpa é de que não bebe a ponto demasiado, sem ver que o seu resultado, que é turbulente e daninho, se segues tão mau caminho, e clamas que te perdeste, clama de ti que o beijo não clames contra o vinho. A culpa toda é do homem, é de mim e é de ti, que não retira de si os vícios que o consome, vícios são leões que comem, bens e honros a muita gente. Quem vê a culpa patente e não for já vil desgraça, que estes do vinho não faça que é uma queixa injustamente. Ninguém a dizer-lhe se exponha, é sina que Deus me deu, isso é, lhe direi eu, a sua pouca vergonha. Quem com seu contrário sonha e ainda o vai provocar, não tem nada a alegar na se faça de queixoso, que é quem não é criminoso não manda-lhe a castigar. Seja homem ou mulher, tem livre a sua vontade. Digo e juro ser verdade e sabemos até porque querem. Quem com seu contrário disser o vinho é impertinente, esse homem é no que desmente, possam então responder para poder defender quem está da culpa inocente. O vinho está da culpa inocente, o homem é que está na culpa ou quem bebe? É também do inocente, brito. O homem, quer dizer, nasceu há 150 anos, mas ainda cá tem um, com 83 anos eu falo nele.